Vamos começar então falando de oportunidades do TV O Jornal de hoje, né? O número de microempreendedores individuais no Brasil já cresceu mais de 120% nos últimos 5 anos. Mas afinal, você sabe o que é MEI? Então vamos ver aqui na reportagem. Com seu próprio salão de beleza, o Dauri já aderiu ao programa e é MEI há alguns anos. Desde que se tornou microempreendedor individual, ele tem notado diversas vantagens. Depois que eu entrei como MEI, depois que eu tenho a minha empresa, a gente se torna realmente, como que eu diria, mais responsável, né? Tanto pela equipe quanto pela parte administrativa e tudo funciona de uma outra maneira. O MEI na realidade abre para nós profissionais um campo administrativo, uma outra visão. Como MEI, ele percebe que seu trabalho ficou até mais organizado, que a empresa se tornou ainda mais responsável. A maioria dos cabeleireiros, talvez por um erro de início de escola, eles não sabem muito bem administrar uma empresa. Então o MEI, além de te facilitar em alguns programas do governo, você também consegue, tem obrigatoriamente, não é nem que você consegue, é que é obrigatoriamente, você tem que levar a tua empresa na ponta do lápis. Você não pode deixar de somar tudo aquilo que você, tudo que entra, tudo que sai, auxilia a gente no registro de funcionários, auxilia a gente em uma série de outras situações. Então o MEI realmente torna você um profissional reconhecido. O programa MEI completa neste ano, 10 anos, desde sua criação. Ele foi lançado para incentivar a formalização de pequenos negócios e a opção tem atraído cada vez mais adeptos. Nos últimos anos, houve um aumento da procura pelo programa. O número de microempreendedores individuais MEIs no país ultrapassou neste ano a marca de 8 milhões de cadastros, segundo dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal. Nos últimos cinco anos, o número de MEIs cresceu mais de 120%. Somente nos três primeiros meses do ano, o Brasil ganhou 379 mil novos microempreendedores individuais. Aqui em Votupuranga, ela é toda feita gratuitamente, em uma parceria com a prefeitura. Então eles ganham o quê? Eles pagam um imposto, eles pagam apenas três impostos, né? São taxas bem pequenininhas, incluindo o INSS. Então a primeira vantagem é essa, eles já passam a ter a contribuição mensal do INSS, que conta para uma futura aposentadoria, conta para um auxílio doença, para um auxílio acidente de trabalho, né? Então são benefícios. Além de ter o CNPJ, poderem comprar com o seu CNPJ, conseguirem valores melhores em compras, poder vender, aí a questão de vendas também. Vender tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Passa a poder vender para a prefeitura. E lembra do Dauri, que mostramos agora há pouco? Pois é, o ramo dele, de salão de beleza, é um dos que mais procuram o programa MEI, além de outros. Tanto a cabeleireira, né, que é o feminino, quanto o salão de barbeiro masculino, que hoje o salão de barbeiro também teve uma reestruturação, né? Antigamente só tinha lá, era mais coisa simples. Hoje tem lá os meninos com aquelas barbeirias bonitas e tal. Então a gente está tendo uma procura muito grande, né? Então a gente tem salão de cabeleireiro e barbeiro, a gente tem comércio de vestuário em geral, pessoal que vende roupas, bijuterias, lingeries e obras de avenaria, que é o pessoal pedreiro, pintor. E para você que tem interesse, quer saber mais ou até tirar algumas dúvidas sobre o MEI, do dia 20 ao dia 24 de maio vai ser realizada a Semana do MEI. Então nós vamos ter palestras na área de finanças, de marketing, de planejamento, de jurídico, que fala sobre inadimplência, né, que é algo que eles sempre têm dúvida, né, sobre inadimplência. Então a gente vai ter assim, durante toda semana, Semana de Segunda a Sexta, e além disso a gente vai ter um jogo que chama Vivência Empresarial, isso é muito legal. Ele vai ser uma vez por dia, né, esse jogo, e como é que funciona? Nós vamos pegar cases de empresa, casos de empresa, e eles vão tentar resolver e ver o que faria se fossem eles na situação daquela empresa. Qualquer dúvida que você tiver, pode ligar no telefone 17 3405 9460.